A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, clique no sininho. Todas as vezes que nós fizermos um vídeo, você será notificado. E nós estamos numa série de vídeos, doutrinas certas e doutrinas erradas. Como identificá-las? Eu gostaria de ler o mesmo texto que está em 1ª de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não acompanhou os outros vídeos, nós já falamos sobre a doutrina egípcia, você pode assistir, está lá no nosso canal. Também falamos sobre a doutrina babilônica e hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Sodoma e Gomorra. Qual era a pregação de Sodoma e Gomorra, do rei de Sodoma, daquela liderança sodomita. Se você olhar quando tudo começa, quando Ló vai para Sodoma e Gomorra e a sua casa vai para lá, depois que ele e Abraão se separam, porque a casa dele está em Sodoma e Gomorra, não tem mal nenhum. O que não pode é Sodoma e Gomorra entrar na casa dele como aconteceu, porque nós estamos no mundo, o que não pode é o mundo estar em nós. Então eles estavam lá, mas também Sodoma já havia adentrado lá, porque as filhas dele, ele já tinha dado para dois sodomitas que eram seus gêmeos. A esposa dele já estava com seu coração lá e quando ele é tirado de lá, se o anjo não pega na mão, ele não sai. Então, o que eu acho interessante é que antes de tudo sair, quando ele é levado cativo, que Abraão pega os 318 homens de sua casa e vence aquela batalha dos cinco reis, O rei de Sodoma, Bará, que significa filho da maldade, ele chega até Abraão e diz assim, me dá as pessoas e fica com as coisas. Olha a pregação de Sodoma e Gomorra, me dá as pessoas e fica com as coisas. É tipo assim, ame as coisas e use as pessoas, não se importe com as pessoas, se importe com as coisas. Nós vivemos essa doutrina, onde as pessoas estão só lutando para conquistar as coisas e entregando as pessoas para o rei de Sodoma. Olha que coisa, olha que doutrina, olha que espírito que está nos enganando e nos colocando debaixo de um julgo. Quantas pessoas vão para a igreja para conquistar coisas e do lado dela tem alguém precisando de um abraço? A sua conquista é para conquistar coisas e seus filhos estão ficando de lado. O marido está ficando de lado, a esposa está ficando de lado, mas você tem que conquistar as coisas. É a proposta, é a pregação, é a doutrina de Sodoma e Gomorra. Fica com as coisas e me dá as pessoas. Abraão disse isso de maneira nenhuma, para que ninguém diga eu enriqueci Abraão. Mas não basta só isso. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra é a imoralidade sexual. A pregação dela é a doutrina, fornicação, masturbação, divócio. Essa é a pregação dela. A pregação dela é você não precisa ficar com a sua esposa. Você pode separar e pegar uma mais nova. Você não precisa ter sexo depois do casamento. Você pode ter antes. Olha a pregação. E olha quantos jovens estão presos em fornicação, em masturbação. O índice de adultério em nosso meio é enorme. Porque existe uma pregação que diz, larga ela e casa com o outro. Não há fidelidade mútua. Não há fidelidade até o fim. Não há irei contigo até a morte. Não. Porque a pregação de Sodoma e Gomorra é a imoralidade sexual. É para eu conquistar coisas. É para o jovem fornicar com a sua namorada. É para o jovem solteiro masturbar. É para ver pornografia. Essa é a pregação desses espíritos malignos que estão de uma maneira sutil ou de uma maneira bem abrangente nos dominando. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Ezequiel 16, Deus fazendo uma comparação de Sodoma e Gomorra com Jerusalém, com Judá e com Samaria, Deus vai dizer assim, que Sodoma e Gomorra tinha abundância de pão. Sabe o que é que faltava em Sodoma e Gomorra? Justiça. Porque eles tinham muito, mas eles não aceitavam pobre naquele lugar. Eles não aceitavam estrangeiro. Eles não aceitavam a viúva. Se chegasse lá, eles esquartejavam. Por isso que Ló ficou na porta da cidade. Por que não fizeram nenhuma maldade com Ló? Porque Ló chegou lá rico. Ficaram lá para evitar que alguém entrasse e morresse. O pobre entrasse lá. Eles não aceitavam o pobre. Eles tinham abundância de pão. Eles tinham muita coisa. Mas lá não tinha justiça. Lembra? Quando Abraão foi interceder, se eu estivesse 50, Deus falou, por amor aos 50, justo, eu não destruo. E foi diminuindo até chegar a 10. Se naquele lugar tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Fica uma frase que eu aprendi. O que destrói uma cidade, o que destrói uma nação, não é a presença da maldade. É a ausência da bondade. Não é a ausência da injustiça. É a ausência da justiça. Não é a presença da injustiça. É a ausência da justiça. Se tivesse 10 justos lá, Deus não destruiria por amor aos 10. Identifique se você está debaixo dessa doutrina. Porque Satanás não nos engana falando mentira. Ele nos engana quando ele nem mente e nem fala a verdade. Ele usa de falácia, que é uma aparência de verdade, com a natureza corrompida. É um sofisma. É uma falácia. Porque as nossas armas espirituais, elas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas levantadas por Satanás. Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus nem entenderam esse versículo. Mas nós não estamos em cativeiro. Não é o cativeiro físico. É o cativeiro espiritual. Quando eu sigo uma doutrina de demônio, essa doutrina me conduz a um cativeiro espiritual. Mas Jesus veio para levar cativo e cativeiro e dar dons aos homens. Que você, neste dia, receba essa palavra. Compartilhe em suas redes sociais. Deixe seu comentário aí. Aborde algum tema que você quer que a gente fale. E você seja liberto de toda a doutrina de demônio, de todo o cativeiro espiritual para que você comece a viver na sã doutrina. Amém? Fico com essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Música Música Legenda Adriana Zanotto